Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, tudo bem? Seguinte, tô com o Sandero 2018, 3 cilindros, tá? Do Renato. Obrigado, irmão, pela confiança, pela credibilidade. Galera, esse carro tem 213 mil quilômetros, nunca foi mexido no motor, tá? Qual que é o relato? Qual que é o problema? Baixando água, tá? Ele tem problema na válvula termostática, nunca foi trocada essa válvula, tá? Então, essa aqui durou bem, tá? Então, a gente vai trocar a válvula, colocar uma originalzinha, o líquido de arrefecimento, joguinho de vela, aquele que ele quer empato, quer trocar também o joguinho de vela. Líquido de arrefecimento, né? Colocar o original e o filtro de gabine, higienização lá dentro, tá? Então, revisão tranquila, 213 mil, tá zerado esse carro, tá? Tá bem bom mesmo. Eu fiz o serviço da tampa deles, que ele tinha 170 mil, a gente substitui ela, tá sequinha, zerada ainda, tá? Tem 213, então, eu já esgotei o líquido de arrefecimento, agora eu vou tirar a válvula aqui, e já já mostro pra vocês. Revisão tranquila, galera. Fala, galera, chegou as peças do Sanderão, só falta o filtro de gabine, né? Daqui a pouco chega. Água desmeralizada pra gente diluir, dois aditivos original, tá? Só uso esse aqui, galera, top de linha, tá? Original, marca do carro. Joguinho de vela, válvula termostática, original, de boa, com sensor tudo, e as duas correias de fora, beleza? Então, é o que a gente vai trocar. Já saiu aqui as velas, tá? Do carro. Já tô dando uma higienizada top ali, onde vai a válvula. Ó a válvula velha, galera. Tá vendo? A borracha, né? Maicon, mas por que você não troca só a borracha, tá? Poderia, tá? Poderia. Porém, porém, já tem 213 mil quilômetros, né? É muita coisa. Não dá pra arriscar. Então, vamos trocar. E é isso aí, galera. Daqui a pouco eu mostro mais. Sandero aqui. Pronto, né? Tá funcionando, tranquilo. Válvula nova. Tudo certinho as velas. Aditivo original já. Troquei o filtro de gabine. Só vou andar nele pra higienizar depois. Os corrinhos novas. Os dois correntes novas. Isso aí, revisãozinha. Tranquilo, vamos lá. Testando o Sandero, né? Tá de boa, tranquilo. Não falha nada. Anda bem, né? Olha lá, galera. 213 mil quilômetros, tá? Renato, segundo dono desse carro. Tem ele faz tempo. Eu ponho esses carros aqui, acho que tem de 60 mil, galera. Se eu não me engano. Eu mexo pra ele. De boa. Só vazamento na tampa e revisão, tá? E a embreagem a gente trocou antes de 100 mil pra ele. Agora ele quer trocar de novo. Tá pesada só. Já rodou cento e poucos mil. Tá de boa, galera. Carro é dono, tá? É o que eu falo. O motor não vaza. Tá de boa. E uma coisa importante. Ele só roda na gasolina. Esse carro viu álcool muitos anos atrás. Quando ele comprou. Ele falou. Não, foi uma vez. Ainda não gostou. E aí só tá na gasolina. E tá liso pra andar, tá? Só vou higienizar o ar-condicionado dele. E entregar, galera. Beleza? Gostou? Deixa um like pra nós aí. Não é inscrito. Se inscreve no canal. Valeu. Abraço. Não é inscrito.